Gente, mais uma parte de Carlson Litor 2, tá? Entra aqui quando... Ah, não, já tá entrando aqui, então. Espera aqui entrar, né? Ó o ferro fundido. Ele veio... Não é apelido, tá, gente? É o nome que tá escrito lá, o ferro fundido. Pra quem acha que assistiu a parte 1, a parte 2... É que no episódio anterior, eu tinha... Eu tinha comprado uma garagem. Né? Não, não abri. Espera aí, gente. Eu vou ativar o danos, tá? O danos. Não é o dano. O carro, tá? Gente, pera aí. Eu tô com um quanto de dinheiro aqui. Que? 51 mil, né? Dá pra gente tornar ele. É só seguindo por aqui que... Por aqui. É por aqui que ela vai encontrar lá. É, aqui tem essa... Por que ia ter uma garagem ali? Tá bom, né? É só seguir reto aqui na sua daqui e nós vai enxergar lá. Olha aí, gente. Eu tô alta e pra cima. Eu passei. É, esqueci. Então, deve estar tudo regaçado. Ué, eu ativei o dano no carro. Tá, por enquanto eu não passei ainda, não. É um negócio ali da polícia. E aí, depois eu não vou aqui nessa perseguição, tá? Ah, é aqui, é aqui. Gente, olha o tamanho da caminhonete, vocês viram. Ela quase não cabe aqui. Não, não. Cabe normal. Eu não bati, tá, gente? Vamos ver o que é que nós podemos tornar. Deixa eu rebaixar? Não, tô brincando. Assim fica meio feio, né, gente? Peraí, gente. Deixa eu ver aqui se tem tamanho de roda. Eu não tenho. Ah, não é que tem? Ah, não tem, não. É a impressão mesmo. Eu não quero aplicar nenhuma, não. Então, vai ter que ser assim mesmo, né? Agora, vamos melhorar aqui. Tô calado aqui, mas... Só pra arrumar aqui mesmo. Tá. O que é que é isso aqui? Ah, é pra arrumar. Ah, tá. A porta aqui é 50 mil, né? Pra levantar. É, parece que é só isso. Não tem como pintar, não. Ou será que tem? Talvez tem, só que eu não tô sabendo. Gente, peraí. Já, já eu volto com vocês. Essa voz, uma hora, foi ultimada? Gente, voltei aqui, tá? Tava arrumando umas coisas aqui também. Pode ligar a seta aqui. Deixa eu te ouvir aqui. Oi, gente. Ah, tá. Agora o meu celular tá querendo virar. Vamos ver o que tá aqui, o negócio lá da máfia. Será que eu já terminei todas? Gente, então vamos nessa aqui de cima aqui. Que tem umas dessas daqui de cima que é mais... Dá mais dinheiro, tá? Eu tô com... Ah, tô com 34. Dá pra comprar um carro ainda. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver como que tá dando isso. Ah, que bom. Ah, certo. Eu tô enregaçada. Vixe, é um acidente. Ué, você viu? Eu sei que eu tava também indo pra contramão, mas eu virei. O cara foi... Tá com o carro pra cima de mim. É, nós dois errados, tava, né? O cara ainda buzina pra mim. Sendo que o cara quebrou. Tá bom, né? Eu sei que o cara é um ferro fundido, tá? É o apelido lá dele. Aqui tá. Aquele lá era 40 e pouquinho, tá? 16 mil. E daqui eu acho que é roubo de carro, né? É. Ladrão de queda de carro. É, daqui a troca dá mais. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Ah, não. Aparece não. A impressão minha, minha porta passou pela árvore. Agora eu bati. Ih, passa por dentro da árvore. Cadê a noite? Tá bom, né? Mano, essa... Esse daqui é muito baratinho. Vou confiscar. Qual será que... Qual carro que será que vai vir? Ah, gente, peraí. Ah, essa daqui eu acho que é um milhão. Oi, gente. Eu tinha falado uma casa. Não é essa daqui, tá? Ela era duzentos e oitocentos? Não. É, e oitocentos... Na verdade, e oitenta, né? Duzentos e oitenta e alguma coisa. Não, não. O cara não fez isso. O cara não fez isso. Cara, tem gente que gosta do pão, né, mãe? Quero até tentar ligar o farol. Será que ele é conversível? Olha o olhinho ligando. Que legal. Queria pegar pra mim, mas não dá. Vou fechar a porta aqui, né? Porque senão eu vou cair pra fora. Ai, caralho. Tudo sob controle. Não, não bate aqui, não. Acelera... Acelera. Acelera, carlinho. Acelera. O farol. Ele nunca tá bem me errado. Eu tô, né? Talvez o carro não me faça que eu vou me encapar. Eu continuo... O farol, gente, que eu vou desligar. Fechou. Pra poder... Me ligar. Abriu. Vou bater Aquilo ali é um iate? Não, mais ou menos Aquilo ali parece um iate Nossa, que doido ali Gente, quando eu caber aqui A propaganda eu vou Voltei, tá? Eu vou lá naquele lugar Eu esqueci onde quero Vamos vir passando por aqui Vai que eu acho A sonhada que ele acha aqui Será que tem como encontrar ele? É, comprar não tem como, né? Ela é posta Beleza, atravessa a porta Gente, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Falou Falou e tchau Ai meu Deus Tchau